Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui Estamos saindo aqui a noite e a gente vai fazer um videozinho pra vocês Hoje é dia de eleição, queria até ter feito o vídeo indo votar, falando algumas coisas sobre votação Mas acredito que cada um tenha sua decisão formada Apesar de que muitos não teve, pelo grande número de abstenção, vota em branco, vota no lado Então muitos não tinham pneu formada não, mas enfim, faz parte Bom, hoje a gente não vai falar sobre eleição, a gente vai falar sobre a Procton É verdade, sobre a Procton Vocês já devem saber que eu quero pelo menos, acho que vocês devem saber É que eu quero colocar o jogo de slider na minha moto, certo? Quero fazer o jogo de slider nas duas motos, pra falar bem a verdade Tanto na Sred, quanto na Triumph Aí mandei um e-mail então pro Marcelo da Procton E pedi pra ele, falei pra ele, falei ó, minha situação tá difícil Tá difícil, sabe? Pra todo mundo, né? Principalmente porque o jogo de slider é muito caro E eu quero comprar os dois kits, né? Da planta pra trás, quanto pra sede Cheguei pra ele e pedi, falei ó, tudo bem? Me apresentei Falei ó, já que você patrocina bastante gente Eu não tô nem vindo aqui pedir seu patrocínio, nem nada Até porque nem ele, não é ele que é o dono da empresa O dono é uma senhora, que no caso eu puxei Não é nem ele o dono Mas eu fui com a maior boa educação Mandei um e-mail pra ele, falei ó Tá complicado Eu preciso comprar dois kits, mas tá caro Não é que tá caro pela qualidade da peça Eu nem tô discutindo isso Mas tá caro que eu não posso pagar Então tá caro Pra mim tá caro, entendeu? Por favor Você consegue fazer alguma coisa melhor pra mim Se você precisar que eu exponha ela no Salão das Rodas Quando tiver Se precisar que eu faça um vídeo falando sobre vocês Porque eu conheço a marca Nunca tive nas minhas motos, mas eu conheço a marca E sei que a marca tem uma qualidade razoável Pra boa Se não, mais do que isso Porque eu só não sei muito porque eu não tive na minha moto ainda Mas conheço a marca Quer dizer Mandei um e-mail pra ele então E falei Então, se quiser expor Se quiser fazer Se quiser que eu fale Enfim Porque eu vou estar falando de uma marca boa também Não vou estar falando de lixo Entendeu? Aí mandei pra ele Por favor Vê o que você pode fazer pra mim Mas nem a resposta do cara eu tive, cara Mas nem a resposta do cara eu tive Então Fiquei Não é bravo Fiquei puto Mas puto da vida Isso já faz duas semanas, tá? Vocês vão falar Ah não, mas foi ontem Você mandou Não respondeu Faz duas semanas já Mandei mais de uma vez Ninguém me respondeu, entendeu? Então O que é que eu tenho a dizer sobre isso Não gostei Fiz esse vídeo Falando Não é mal não Mas eu odiei o atendimento da Procton Odiei Tá? Talvez eu vá até comprar o kit deles Mas não gostei mesmo da atitude da Procton Acho desnecessário Esse tipo de atitude Tá bom? Totalmente reprovado Esse tipo de atendimento Eu acho que quando a gente tem uma empresa O mínimo que a gente tem que fazer Isso eu aprendi Nos meus anos de trabalho Que eu já Trabalhei Eu sou em uma empresa, né? Mas Isso eu aprendi Nesses anos aí Que eu tenho de vida Eu aprendi Que você só tá Vivo E só tá se sustentando Porque tem o cliente lá Se não tiver o cliente Sua empresa fecha Você dá falência Certo? Então a gente tem que aprender A respeitar um pouquinho o cliente E dar um pico de atenção Ah Ele podia virar pra mim E falar Ah não Mas eu não posso fazer isso Porque eu Não é Não faz parte da minha Não está a minha altura Certo? Não sou eu que mando nisso Eu não tava pedindo patrocínio Pra ele Você tá entendendo? Fique claro Eu tava pedindo uma ajuda Pô Eu sei que a peça sai Vai Digamos Um kit Pra his head Tá 2,300 Mais ou menos No que eu quero Tá? Manete Etc 2,300 O kit Isso 2,300 É vendido Já com mais de lucro Dele Quer dizer Da Procton Né? E Do revendedor Aí se ele me repassa O kit Por vai Digamos 2 Pô Já tô economizando 300 pau Aí se você economizar Mais de 300 na tráfrica É 600 pau Cês tão entendendo? Pô É 20% do valor Do 20% de desconto Como se fosse Cês tão entendendo? Então Eu pedi o mínimo E nem respondido Eu fui Mas tudo bem Ok É bom que a gente vai vendo Qual o nível das empresas Que a gente lida Perfeito? Então basicamente é isso É isso aí de um vídeo Não pô Esse aí tá aqui Caralho É que eu tive que postar Uns videozinhos antes É Não vou ficar postando Vídeo de Sred Ou de Triumph Só de Subaru O dia inteiro Então a gente vai postando Vídeo em separado Correto? É isso aí Fiquei com Deus Valera Forte abraço Até a próxima Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se você não é inscrito Adiciona no Facebook Que está aqui Na descrição do vídeo Guilherme Rondades Nossa quanta coisa E no Instagram Arroba Guilherme Rondades E segue lá Claro Não é adicionar Que também está aqui Na descrição do vídeo Fiquei com Deus Valeu Um forte abraço Até a próxima É nóis